Eu sempre pensei que ter uma vida normal, uma vida tranquila, sem riscos, era o que eu queria, sabe? Poder ficar com a família, ter um trabalho normal Saber que eu poderia dormir tranquilo sem risco Eu tive essa oportunidade Na verdade acho que eu estou tendo Tenho tudo o que eu sempre quis Mas dessa vez longe de problema E passando tudo isso Vendo tudo isso Às vezes eu fico pensando que Na real eu nunca quis isso Já passei muito estresse Muita coisa que eu falei Pô, isso aqui é brincadeira Mas também é muita calmaria Que não é pra mim, sabe Eu gosto de estar onde Onde eu me encontro E é exatamente lá que eu quero estar Então acho que A gente está preparado Agora vai sair o cara do mar Igual de Férias Coisas No final do teaser é assim Sai o cara Do mar Tá ligado? De sunga De sunga Bé Ai, caralho Pra voltar Dessa vez mais forte que nunca Ai, cara Ficou bom, ficou bom Aí ele botou o clipe, fechou a live Ainda apertou um bar de espaço, mano Esse moleque é um marqueteiro, velho Filho de uma puta, velho Que moleque marqueteiro, velho Que moleque marqueteiro